O PDT Solidariedade, como orienta o PSOL? Eu gostaria de parabenizar a deputada Giovania pela iniciativa desse projeto, muito importante para as mulheres brasileiras. Quando uma mulher é vítima de violência doméstica, seus filhos também são. Por isso o Estado brasileiro precisa assegurar os seus direitos e sem dúvida o direito à escola, à creche, é um dos mais fundamentais para o desenvolvimento de qualquer criança. Além disso, isso também diz respeito à possibilidade de autonomia e de dependência financeira e econômica dessas mulheres, para que elas possam voltar para o mercado de trabalho ou se estabilizar no mercado de trabalho, para ter independência dos seus agressores e levar suas vidas com liberdades. É sempre muito importante afirmar os direitos das mulheres, mas principalmente nessa conjuntura de aumento dos índices de feminicídio, do discurso de ódio, de violência, inclusive por parte do governo, que atinge principalmente as mulheres. Iniciativas como essas são louváveis, por isso o PSOL encaminha sim em nome de todas as mulheres do PSOL.